E essa é pra quem gosta do velho rock'n'roll. Roqueiros de todos os estilos e idades estão em Paraíso do Norte pra mais uma edição do festival de rock mais importante aqui da região, que começou ontem. Os repórteres Eduardo Llamas e Rogério Pinheiro foram até lá conferir a primeira noite de shows. Antes do show começar, os últimos ajustes e aquele frio da barriga. É um pouco complicado, né, cara? O show grande aqui, o pessoal de Paraíso do Norte tá tendo essa iniciativa bacana, trazendo bastante banda. E banda, sim, que no cenário nacional tem uma certa influência. Então é um show que, pra gente aqui, que é da região, é um show com bastante expectativa. Depois de passar o som, é só esperar o público chegar. Com a galera na pista, começa o rock'n'roll. Isso aqui é mesmo um paraíso pra quem gosta do som. Afinal, ser roqueiro é um estilo. Mas será que é um só? Tem aquele mais antigo, com jaqueta de couro, tipo motociclista, e os mais moderninhos. É o estilo, é o modo de vida, é tudo. O que é a minha vida. Tem os tatuados, a turma dos cabelos vermelhos, e um descendente de japonês vestido com chapéu e botas. Mas que estilo é esse? Não, na verdade, assim, é um estilo crocodilo dângue, algum jipeiro, assim, da vida, assim. Mas nada programado, nada pretencioso. Roqueiro e estilo romântico também não faltou. Mas, estilos à parte, a noite em Paraíso do Norte foi de muita curtição. Hoje você vem aproveitar o roque, hein? Sim, eu adoro!